Olá a todos, sejam bem-vindos a este tutorial que pretendo explicar as 4 regras básicas de segurança. São 4 regras muito simples que, se cumpridas, permitem o manuseio de armas de fogo ou de ar comprimido de forma totalmente segura. As 4 regras básicas de segurança são estas. Trata todas as armas como se estivessem carregadas. Nunca apontes uma arma a algo que não estejas disposto a destruir. Mantenha o dedo afastado do gatilho até estares pronto a disparar e conhece o teu alvo e o que se encontra atrás dele. Vou agora exemplificar e explicar um pouco mais cada uma destas 4 regras. Antes de começarmos, vamos verificar que a arma que temos em cima da mesa se encontra em segurança e que não vamos, de alguma maneira, colocar-nos a nós próprios em perigo ou algo que esteja na nossa proximidade. Vamos, em primeiro lugar, retirar o carregador. Isto é uma arma de CO2, de esferas, de calibre 4,5. Vamos verificar que não se encontra nenhum cartucho de CO2 no seu compartimento. E vamos puxar a cordilice atrás e trancá-la na posição de aberto. Esta arma não permite ter uma munição ou uma esfera na câmara, portanto não há necessidade de espreitar e de verificar se a câmara está desobstruída. A arma está completamente em segurança, vamos voltar a fechar e vamos dar então início à explicação das 4 regras básicas de segurança. A primeira e a mais importante, como já falámos anteriormente, diz que se devem tratar todas as armas como se estivessem carregadas. Portanto, esta arma, apesar de eu ter a certeza ou de achar que tenho a certeza que está completamente descarregada, depois acabei de verificar, não vou apontar a pessoas, animais ou outros bens, nem fazer nada que não fizesse e achasse que ela está carregada. A segunda regra, que vem no encadimento da primeira e que nos diz, nunca apontes a arma a algo que não estejas disposto a destruir. Mais uma vez, não vou apontá-la nem aos meus membros, nem a nenhum objeto que não queira destruir, que não queira de alguma forma danificar, que não seja um alvo considerado seguro. A terceira regra, mais uma vez muito simples, manter o dedo afastado do gatilho até estar pronto para disparar. Eu neste momento não estou pronto para disparar, não tenho imagem de miras, só estou a manusear a arma, portanto o dedo não vai para o gatilho, fica sempre esticado aqui ao longo do guarda-mato ou da carcaça da arma e nunca toca no gatilho. Só depois de ter imagem de miras, é que coloco o dedo no gatilho. E assim que acabo de disparar, o dedo sai imediatamente do gatilho e volta a ficar esticado ao longo da carcaça ou do guarda-mato. A quarta regra, conhece o teu alvo e o que se encontra atrás dele. Nunca se deve disparar, não tendo a certeza absoluta de que o alvo consegue parar o projétil ou que não conseguindo pará-lo, que não se encontra nada que não se queira destruir atrás do alvo. Neste caso em particular, é um alvo de papel, atrás do alvo existe um brinquedo de criança e eu não pretendo destruir o brinquedo, portanto não posso disparar sobre este alvo. Resumidamente, são estas as quatro regras básicas de segurança. Se forem cumpridas, vão garantir horas, dias, anos de manuseamento seguro de armas, livre de qualquer acidentes ou incidentes. Vou repetir uma vez mais as quatro regras em resumo para terminar. Trata todas as armas como se estivessem carregadas. Nunca apontes uma arma a algo que não estejas disposto a destruir. Mantenha o dedo afastado do gatilho até estares pronto para disparar. E conhece o teu alvo e o que se encontra atrás dele. Espero que tenham gostado deste tutorial e que este vos sirva no futuro para serem atiradores mais seguros. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto e partilhem-no nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar.